Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver, presidente da comissão que fiscaliza a infraestrutura das BR sob concessão federal, defende saída urgente da Eco 101 do Espírito Santo. Cartórios podem ser obrigados a fornecer documentos em braile. Deputados se pronunciam sobre medidas que precisam ser tomadas para a preservação dos rios. Projetos que deram entrada na casa nesta quarta-feira tratam de assuntos como o abandono de animais e a isenção da cobrança de ICMS para a energia solar. No Dia Mundial da Água, deputados se pronunciaram sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para a preservação dos rios e da ampliação do sistema de esgoto. A repórter Larissa Lacerda traz mais detalhes dos trabalhos em plenário. Luciana, oito projetos começaram a tramitar a pós-leitura em plenário na sessão desta quarta-feira. Um desses novos projetos isenta da cobrança de ICMS as operações relativas à energia elétrica fotovoltaica, a energia solar. A iniciativa é do deputado Sérgio Meneghelli. Também deram entrada na casa duas propostas do deputado doutor Bruno Rezende. Uma das matérias obriga cartórios a disponibilizarem certidões de óbito, nascimento e casamento com a escrita em braile. A gente precisa oferecer as mesmas oportunidades a todos os capixabas e o direito ao cego de poder ter a sua certidão lida por ele mesmo precisa estar na nossa pauta. Então, o projeto de lei é bastante pertinente no meu ponto de vista e que traz mais uma vez para a nossa mesa aquilo que tem que estar nessa casa de lei sendo sempre abordado, que é a inclusão. O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, foi lembrado durante a fase dos discursos. Deputados ressaltaram a importância da preservação dos rios e também de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e ao saneamento básico. É um bem limitado. O mundo inteiro passa por dificuldades. O Brasil tem o privilégio de ter uma Amazônia, ter muita água e um clima muito legal. Mas nós estamos cuidando mal. Então, a grande preocupação é com o cuidado da terra como um todo porque nós conseguimos até viver sem energia por muitos anos, mas sem água a gente não consegue. Então, é uma preocupação, tanto do ponto de vista de formulação de políticas públicas que vai no sentido de ter água reservada, preservar as nascentes, também o tratamento da água. Porque, infelizmente, a gente vê de tempo em tempo aqui na Assembleia deputados falando que a água barrenta está chegando às torneiras das pessoas nas grandes cidades, inclusive aqui na capital. É muito lamentável isso. E também a mudança climática. Nós estamos percebendo que a água falta em muitos lugares, inclusive no sul, que tinha muita água. Ela chega em proporções hoje grandes no Nordeste e, ao mesmo tempo, os acidentes. Nós temos agora, recentemente, São Paulo, onde nós estamos perdendo vidas pela ocupação do solo de forma indevida e por essas mudanças climáticas que têm a ver com o comportamento do homem. O homem é muito agressivo, é muito agressor e ele acaba comprometendo. Se você não tem água tratada, se você não tem boas nascentes, se você não tem a preservação, é um desafio muito grande. Então, o saneamento básico, do mais micro, com a fossa séptica, até o grande tratamento e coleta e tratamento de desconto, é fundamental para que a gente tenha água de qualidade para o cidadão e também que a gente preserve a nossa natureza e a nossa agricultura. Nós precisamos de ter clareza do que precisa ser feito para a gente virar essa página. Nós estamos em 2023, nós estamos tratando de saneamento no Brasil. O novo marco do saneamento fala até 2033. Mas qual é o plano de investimento de cada cidade? Isso nós vamos cobrar na comissão e a gente vai querer saber qual é o plano de investimento. Porque se não tiver capacidade de investimento, nós precisamos ver o governo do estado vai ajudar, quem vai ajudar, porque se não a gente vai ficar discutindo sem solução. E a nossa preocupação, assim como eu acredito que seja da população capixaba, é de nós termos a água com qualidade. Tanto para o desenvolvimento do turismo, quanto também para nós, através daquela água, nós abastecemos as casas do Espírito Santo, da região sul do Espírito Santo e também, inclusive, da região da bacia do Rio Doce. Uma vez que na região do Caparó Capixaba, nós, as águas de lá daquela região, através do Rio Zé Pedro, ele é afluente da bacia do Rio Doce. Então, observa, assim, a repercussão do que se faz lá em cima, que é uma caixa d'água, o que tem de repercussão nas cidades em que são abastecidas pelas essas águas. E a deputada Janete de Sá falou da necessidade de campanhas de conscientização para diminuir os casos de abandono de animais de estimação. A parlamentar apresentou o projeto que cria a campanha Dezembro Verde para estabelecer medidas de educação sobre o tema. São mais de 30 milhões de animais abandonados no país, um número extremamente excessivo, e a forma de conter, no meu entendimento, é com a conscientização, com a educação das pessoas, especialmente na hora que fazem, essa adoção que fazem, essa opção para ter um animalzinho junto consigo, e saber que ele tem uma vida, ele tem um tempo de vida, e que nesse tempo ele merece, ele precisa de cuidados. Volto com você, Luciana. Obrigada, Larissa. A presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto mereceu destaque em projeto de lei apresentado pela deputada Raquel Lessa. E sabemos o quanto é importante você ter o apoio pós-parto, na hora do parto, das doulas, dando a tranquilidade, podendo a gente fazer os exercícios antes, dando orientação, como ter um parto normal, a gente tem muita insegurança, e as doulas trazem essa segurança para a gente, essa tranquilidade, junto com os nossos médicos, com as nossas enfermeiras, para a gente ter um parto, realmente, um parto humanizado, um parto tranquilo, né? Eu acho que isso é tudo para uma mãe, e é por isso que eu estou aqui lutando para ajudar as nossas doulas, para regulamentar essa profissão mesmo, dentro dos hospitais, dos direitos e deveres delas. Projeto de lei encaminhado à Assembleia, criar a Rota da Ferradura. O destino turístico vai do distrito de Buenos Aires ao de Boa Esperança, em Guarapari. A iniciativa é do deputado Tiago Hoffman. Que é uma região que hoje contempla uma parte significativa do agroturismo de Guarapari. Guarapari que tem conhecida mundialmente pelo seu turismo de praia, mas que também tem uma região de interior e de montanhas muito bonita, e que passa agora a ser bastante explorada. Então, a criação da rota tem como objetivo chamarmos a atenção para aquela região e, a partir da rota, junto com o governo do Estado, organizarmos ali os serviços, os empreendedores, as pousadas, para que nós possamos receber ali os turistas e, consequentemente, valorizar o agroturismo da nossa cidade, que é Guarapari. O deputado Gandini, presidente da comissão que fiscaliza a infraestrutura das BRs sob concessão federal, defendeu a saída da Eco 101 do Estado. Em dezembro do ano passado, a concessionária comunicou que a duplicação da BR-101 não seria efetivada. Reunião do colegiado que fiscaliza a infraestrutura das BR-101, 262 e da Rodosol buscou solução para o impasse em torno da retomada das obras de duplicação da BR-101. O representante da concessionária Eco 101, Roberto Amorim, mostrou em slides obras que faltam para serem concluídas em até quatro anos, durante a fase de transição para a devolução do contrato. A concessionária anunciou no ano passado que não iria mais prosseguir com a duplicação e o governo federal fez acordo para a extinção do contrato. Amorim não quis gravar entrevista. O presidente da comissão, o deputado Gandini, não se convenceu com os argumentos apresentados pela Eco 101 e defendeu que a empresa abandone logo o Espírito Santo. Era para estar 90% duplicado com 10 anos de concessão. E a gente só tem 70 quilômetros, vai chegar a 70 quilômetros com 14 anos de concessão. Quer dizer, fica faltando 400 quilômetros de duplicação. Então foi um contrato péssimo para o estado do Espírito Santo. A gente continua com a rodovia muito ruim. Como eu disse, uma máquina de matar as pessoas. A gente tem assistido aí diversos acidentes graves. A gente quer que a Eco, já que ele resolveu devolver, que ela saia. Saia e seja relicitado. O quanto antes. O que a gente não pode esperar, mais quatro anos sem nenhum tipo de duplicação, eles estão propondo sete quilômetros de duplicação. Isso é absurdo. Eles falaram, ah, o trecho norte não podia duplicar, mas o trecho tudo está todo liberado. Por que não foi todo duplicado? O diretor de operações do DER, Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, reafirmou a intenção, já anunciada pelo governo do estado, de assumir a duplicação da 101. Aurélio Meneghelli ponderou, porém, que é preciso resolver impasse em torno do licenciamento ambiental de trecho da reserva de Soretama, no norte do estado. Na verdade, o governador do estado do Espírito Santo, ele se colocou à disposição para ajudar a auxiliar o governo federal em qualquer que seja a solução para a BR-101, sabendo que essa é a rodovia mais importante para o estado do Espírito Santo. A questão de Soretama é uma questão do licenciamento ambiental, da concessão, é uma questão totalmente federal, e o ICMBio já manifestou que não vai permitir a duplicação da rodovia naquele local. Então, ela dificulta, sim, toda a discussão, e todo esse processo que é uma discussão bastante técnica que deve ser feita antes da próxima concessão. Na plateia, este professor de Biologia da Conservação da UFIS defendeu a reserva de Soretama e opinou que alguma solução precisa ser encontrada sem afetar a área ecológica. Não se discute, quando a gente fala na questão da biodiversidade, o direito das pessoas irem e virem, se deslocarem ou desenvolvimento regional. A gente está falando de uma rodovia de alto fluxo. Talvez a região precisa de uma rodovia que atenda aos interesses da região, não que só de passagem de veículo, o que a cidade, por exemplo, de Linhares não quer mais. Então, ela quer realmente escoar a sua produção, que as pessoas cheguem, façam turismo, que os insumos possam chegar com segurança, que as pessoas possam andar na rodovia com segurança. Então, acho que a gente tem que pensar melhor onde vai botar isso. Vai botar dentro da cidade, vai botar dentro de uma questão preciosa, que é a Foz do Rio Doce, que a gente pode pensar melhor estrategicamente com várias reservas de água, com qualidade de solo, com alta produtividade. Depois de quatro anos discutindo o assunto, eu acredito que tem que ser retirado. A gente retira esse trecho, já que há uma discussão muito forte ambiental, órgãos respeitados no país falam que não deve ser duplicado aquele trecho. Eu acho que a gente não tem que entrar nessa discussão, retira aquele trecho, duplica onde pode e traz o benefício para o cidadão capixaba. E vão discutir alternativas ali. Mas depois, deixa licitar sem aquele trecho e depois a gente, como eu disse, a arte do possível, a política é a arte do possível. Se nesse momento é possível duplicar até Ibirassu, próxima linhares, a gente consegue chegar à próxima linhares, vamos fazer isso. Isso já é um ganho para o capixaba. O que a gente não pode é pegar uma empresa, pegar, falar que vai duplicar 480 quilômetros, entregar 70 e sair com 10 anos de contrato. A concessionária Eco 101 assumiu o contrato de duplicação da rodovia em 2013. O prazo para as obras numa extensão de 470 quilômetros seria de 25 anos, com término em 2038. A Comissão de Cultura conheceu o projeto da Academia Capixaba de Letras da Diversidade, que pretende dar voz a escritores indígenas, negros, com deficiência, LGBTQIA+, entre outras minorias. Para dar oportunidades a escritores sem incentivo e sem acesso a espaços tradicionais, a professora e escritora Luciana Medeiros idealizou o projeto da Academia Capixaba de Letras da Diversidade. A iniciativa foi apresentada à Comissão de Cultura da Casa. Se concretizada, a proposta será a primeira do país. 16 pessoas já fazem parte do grupo, que busca dar visibilidade e incentivar a pluralidade literária no Estado. Hoje, a gente quer valorizar a cultura capixaba, dar um enfoque maior dentro da literatura, incentivar a Bienal, as feiras literárias, estimular a população na compra do livro físico e colocar o escritor mais próximo do seu leitor. Porque, às vezes, a pessoa compra aquele livro, não conhece, não sabe que aquele escritor faz parte do universo dele aqui. O principal foco da nossa academia é o escritor capixaba, a escritora capixaba. A Comissão de Cultura pretende apoiar o projeto. A presidente do colegiado sugeriu que galerias e outros espaços da Assembleia possam abrigar eventos literários e culturais. Essa casa tem sempre muito o que oferecer. Nós podemos realizar audiências públicas com um formato diferenciado que pode falar sobre qualquer tema, não necessariamente sobre a própria cultura da diversidade, mas pode falar a partir da produção cultural da diversidade, pode falar sobre qualquer tema. Então, eu achei extremamente inovador e muito promissor aqui no nosso estado termos essa academia. Pelo que nos informou a Luciana, a primeira nesses moldes do Brasil, que eu espero ver replicada e muito, porque promete muito. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente deixa vocês com imagens do maior rio que percorre o solo capixaba. O Rio Doce nasce em Minas Gerais e serpenteia por cerca de mil quilômetros pelo Espírito Santo até desaguar no Oceano Atlântico, em Regência. No Dia Mundial da Água, a situação desse rio merece uma reflexão. Obrigada pela companhia de sempre. Continuem com a nossa programação TV Assembleia, mais perto de você. Transcrição e Legendas Pedro Negri